É o Nex, nem melhor nem pior, o diferencial Sabe quem é? Manda chamar Tô na vida muito louca, comendo toda espiranha O desande é certo todo final de semana Corda no pescoço, não vacila na missão Tu tá viciada na dedeira do ladrão Hoje é TBT, vem sentar no meu oitão Oi, mozão Neste caralho, eu quero refreito, bota passo o peito Puta de barril Tô viciada no peru, bandido, fumaça subiu Que o meu libido tá na contenção De peça na mão, a cria do morro ganhou minha tensão Vem roçar na minha boceta, o perco do teu oitão Vem botar cheio de oito, todo no meu bocetão As piranha me amarra, daquele jeitão As piranha me amarra, daquele jeitão Eu boto a pistola pro alto, ela joga um pontão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga um pontão no chão Tô viciada no peru, bandido, bandido, fumaça subiu Eu boto a pistola pro alto, ela joga um pontão no chão As piranha me amarra, daquele jeitão Tô na contenção, de peça na mão, a ideia do morro ganhou minha tensão O famoso mundo, onde tudo é nenhuma E porque é mais uma do John Jones Não, não, não tem jeito Vigê e não, Dudu Costa Tô na vida muito louca, comendo toda as piranha O desande é certo todo final de semana Corda no pescoço, não vacilou na missão Tu tá viciada na dedeira do ladrão Hoje é TBT, vem sentar no meu oitão Nem ficará, eu quero refreito, bota pra futebol Puta que viciada no peru, bandido, fumaça subiu Eu boto meu libido, tá na contenção De peça na mão, a ideia do morro ganhou minha tensão Vem roçar na minha boceta, o perco do do oitão Agora eu boto a gente, eu tô no meu bocetão As piranha me amarra, daquele jeitão As piranha me amarra, daquele jeitão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o pontão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o pontão no chão Tô viciada, não tô viciada, não pira o bandido, bandido, fumaça subiu Eu boto a pistola pro alto, ela joga o pontão no chão As piranha me amarra, daquele jeitão Não tá na contenção, de peça na mão, a ideia do morro ganhou minha tensão O famoso mundo, onde tudo é nenhuma E porque é mais uma do John Jones Não, não, não tem jeito DJ Hinaldo do Coque, o mais tocado